Na aula de hoje, pessoal, vou te ensinar um outro uso para a palavra one em inglês. A gente sabe, e até mesmo os alunos iniciantes de inglês também já sabem, que one significa um, certo? O numeral. Mas a aula de hoje não tem nada a ver com esse one, two, three numerais em si. Mas é quando o one vira um substantivo. E muita gente tem essa dúvida quando vê os gringos falarem, por exemplo, which one? I like that one. E eles não sabem por que eles colocam esse one no meio das frases. Então, hoje eu vou te explicar como esse one funciona. Vamos lá? Bom, pessoal, olha só. Para eu te explicar melhor como esse one funciona, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mostrar alguns diálogos básicos e você me diz o que acha deles. Combinado? Então, olha só. O primeiro diálogo que eu tenho para vocês. Vamos supor que uma garota diz a seguinte pergunta, faz a seguinte pergunta para a amiga dela. Olha só. Ela vira para ela e fala assim. Qual vestido você prefere? E a outra amiga dela diz o seguinte. Eu prefiro esse vestido porque aquele vestido é muito longo. Eu não vou explicar nada agora. Eu quero que vocês prestem atenção nesses diálogos e vocês me dizem aqui o que você acha de estranho neles, digamos. Então, eu vou repetir mais uma vez. Olha só. Qual vestido você prefere? Eu prefiro esse vestido. Porque aquele vestido é muito longo. Ok? O segundo diálogo. Olha só. Você tem um carro grande? Não. Eu tenho um carro pequeno. Mas eu gostaria de ter um carro grande. Ok? O terceiro diálogo. Em qual loja você comprou essa mesa? Por acaso você a comprou naquela loja do shopping? Não. Eu a comprei naquela loja perto da minha casa. Ok? Diálogos meio loucos aqui que eu inventei, mas só para vocês poderem entender depois. E o quarto e último diálogo. Olha só. Mais estranho de todos. Eu achei dois óculos escuros ao lado da piscina ontem. Eles são seus? Quais óculos? Esses dois óculos? Ah, tá. Os óculos vermelhos são meus. Ok? Esses são os diálogos. Tem algo de errado nessas frases? Desses diálogos? Até que não, né? Só que você percebeu quantas repetições nos substantivos? Vestido, 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 vestido na pergunta, vestido na resposta, vestido na explicação. Carro, carro, carro. Loja, loja, loja. Óculos, óculos e óculos, né? Quem que fala assim, certo? Até que de vez em quando escapa, né? Mas não é normal, né? Concorda? Essa repetição faz com que as frases fiquem chatas, o diálogo fica entediante. Ou seja, é desnecessário, né? Bom, pessoal, em português, o que a gente faz, então, pra evitar essas repetições? A gente simplesmente omite o substantivo e fica tudo certo. Por exemplo, aquele primeiro diálogo, olha só. Qual vestido você prefere? Eu prefiro esse, porque aquele é muito longo, certo? Não precisaria dizer eu prefiro esse vestido, porque aquele vestido é muito longo, certo? Aquele segundo diálogo. Você tem um carro grande? Não, eu tenho um pequeno, mas gostaria de ter um grande. Simples assim, certo? É isso que a gente faz no dia a dia em português. Concorda comigo? Aquele terceiro diálogo. Em qual loja você comprou essa mesa? Por acaso você a comprou naquela do shopping? Não, eu a comprei naquela perto da minha casa. E aquele quarto? Eu achei dois óculos escuros ao lado da piscina ontem. Eles são seus? Quais? Mas estes. Ah tá, os vermelhos são meus. Ai, bem melhor falar assim, né pessoal? Bem mais... É bem mais do que a gente ouve no dia a dia, certo? Agora, notem que pra isso ocorrer, pessoal, você precisa mencionar ou ter mencionado o substantivo primeiro, ok? Só pra depois você fazer esses cortes, tá? Qual vestido você prefere? Eu prefiro esse, porque aquele é muito longo. Mas você precisaria ter dito vestido pelo menos naquela primeira frase, na pergunta inicial, tá? Você não pode, do nada, chegar pra alguém e dizer qual você prefere. A pessoa não vai entender. A menos que você indique, né? O aponte pra ele. Aquele vestido e tal. Porque se você chega do nada pra pessoa e diz qual você prefere, eu te garanto que ela vai virar pra você e falar assim, qual o que que eu prefiro, né? Do que que você tá falando? Então, pessoal, o mesmo ocorre no inglês. Só que ao invés de repetir, ou até mesmo omitir o substantivo, eles usam essa palavrinha que a gente tanto conhece, a palavra one, né? Só que nesse sentido, e não com sentido de numeral, ok? Então, vamos ver como ficariam essas mesmas frases em inglês. Bom, antes do one, as frases ficariam assim, olha só. Traduzindo aqui, né? Ao pé da letra. Which dress do you prefer? I prefer this dress because that dress is too long. Tá? Olha quanto dress. Which dress do you prefer? I prefer this dress because that dress is too long. Ok? Aquele segundo diálogo. Do you have a big car? No, I have a small car. But I would like to have a big car. Olha o tanto de car, né? Terceiro diálogo. What store did you buy this table from? Did you buy it at the store in the mall by any chance? No, I bought it at the store near my house. Ok? Esse by any chance, uma dica pra vocês, é equivalente ao nosso por acaso, né? Uma das traduções do por acaso que você pode colocá-lo também no final da frase, ok? Então, mais uma vez, olha só. What store did you buy this table from? Did you buy it at the store in the mall by any chance? No, I bought it at the store near my house. I bought it at the store near my house. Olha a quantidade de store aqui, do substantivo store, nesse diálogo também, né? E aquele quarto exemplo aqui dos óculos, olha só. I found two sunglasses by the pool yesterday. Are they yours? Which sunglasses? These two sunglasses. Oh, ok. The red sunglasses are mine. Olha a quantidade de sunglasses aqui, né, pessoal? Loucura, né? I found two sunglasses by the pool yesterday. Are they yours? Which sunglasses? These two sunglasses. Oh, ok. The red sunglasses are mine. Várias repetições aqui, concorda? A gente não precisa disso, né? Vamos cortar um pouco. Ou melhor, substituí-las, né? Porque no inglês, pessoal, ao contrário do português, você não pode simplesmente ignorar o substantivo. Então, por isso, nós colocamos a palavra one, tá? Vamos ver, olha só. Which dress do you prefer? I prefer this one because that one is too long. Ah, olha que bom, né? Fica muito mais natural, assim. Which dress do you prefer? Aqui nós temos que mencionar o dress, lembram? Pelo menos na primeira frase, na pergunta, né? E depois as demais frases podem ficar, podem ser substituídas ali o substantivo pelo one. Então, I prefer this one because that one is too long. Agora, uma coisa que eu estava falando que você não pode fazer é simplesmente omitir o substantivo igual nós fazemos no português. E esse é um erro muito comum de quem está aprendendo o inglês, tá? O pessoal falaria assim, por exemplo. Which dress do you prefer? I prefer this because that is too long. No inglês, você não pode fazer isso, tá? Tanto o sujeito da frase quanto ali o objeto, o substantivo, eles são essenciais, são fundamentais na frase para ficar completa, tá? O segundo exemplo, olha só. Do you have a big car? No, I have a small one. I have a small one. But I would like to have a big one. Tá? Então, você simplesmente troca o substantivo car por one. E faz todo sentido no inglês. E todo mundo fala assim, tá? Então, você tem que aprender isso. Terceiro diálogo. What store did you buy this table from? Did you buy it at the one in the mall, by any chance? No, I bought it at the one near my house. I bought it at the one near my house. Did you buy it at the one in the mall, by any chance? Ok? Estão conseguindo pegar, pessoal? Mas, mais uma vez, store esteve lá na primeira frase. E a quarta e última. I found two sunglasses by the pool yesterday. Are they yours? Which ones? These ones. Oh, ok. The red ones are mine. Tá? Legal? Conseguindo entender? Agora, um detalhe aqui é que eu usei ones ao invés de one só. Por quê? Porque é plural. Nós estamos falando de óculos. Óculos é plural, como se fosse também qualquer outra coisa. Tá? Carros, geladeiras, o que for. Celulares. Então, não é só one. Tá? Se você tiver alguma coisa no plural, use ones. Beleza? Fica essa dica muito importante. Ok? Agora, pessoal, um detalhe é o seguinte. É que você só pode trocar esses substantivos por one ou ones se eles forem substantivos contáveis. Ok? Se você tiver um substantivo incontável, você deve usar some pra substituir. Ok? Por exemplo, se alguém te oferece água e diz, would you like water? Se você já tiver uma água com você, você vai dizer, no, thanks. I already have some. I already have some. Eu já tenho um pouco de água. Não, obrigado, eu já tenho um pouco de água. Ok? Você não pode dizer, I already have one. Tá? Porque água é um substantivo incontável. Tá? A menos que ela te ofereça um copo d'água. Aí sim, porque copo é um substantivo contável. Água não. Ok? Então, fica a dica. Viram como funciona o one ou ones? Então, nem sempre essa palavra quer dizer um. Ok? Espero que de agora em diante, quando virem o one ou ones no meio das frases, possam entender o que os gringos estão dizendo. Ok? Se você gostou da aula de hoje, dê um soco no like, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.